da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. A melhor conexão é Conex Internet. Tem ultra velocidade é Conex Internet. Muito mais velocidade, muito mais qualidade. Estabilidade na conexão o melhor atendimento da região. Conex Internet. Internet fibra ótica. Cliente Conex Internet tem sempre mais vantagens. Assine agora mesmo pelo 439 9834 6490. Em Rolândia, Cambé e Londrina. Conex Internet. O mundo ao seu alcance. No próximo Provoco eu recebo uma escritora brasileira premiada. A protagonista do livro dela mais recente é uma pediatra que detesta criança. André Del Fuego no Provoca da próxima terça, 10 da noite. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. churrasco, bão chimarrão. Do Tchê, restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier 351-4455 WhatsApp 99970 7577 ou pelo iFood. Olá, eu sou o Dr. João. Falo aqui da Sorrifácio de Rolândia. E hoje eu queria fazer uma pergunta pra você. Faz quanto tempo que você não senta numa cadeira como essa? Vai me dizer que tem medo ainda de ir ao dentista? Ainda mais com toda essa tecnologia que a Sorrifácio tem pra você. Pra proporcionar pra você um tratamento super confortável e personalizado. Aqui na Sorrifácio nós realizamos todos os tipos de procedimento odontológico. E eu tô te convidando a entrar em contato com a gente pra agendar sua avaliação. Sorrifácio porque sorrir é uma conquista. Segunda, no centro do Roda Viva, o engenheiro Wilson Ferreira Jr. No comando da maior distribuidora de combustíveis do país, a Vibra Energia, que exultou da privatização da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ele enfrenta no dia a dia os desafios de um setor exposto às turbulências do mercado internacional. Dos aumentos promovidos pela OPEP e a organização dos países exportadores de petróleo, as variações do câmbio que refletem na inflação e chegam ao bolso do consumidor. Por que o Brasil continua importando petróleo se produz mais do que a demanda interna? Qual será a fonte que vai substituir o petróleo como a principal matriz energética global? O etanol vai ocupar um espaço cada vez maior nos postos no Brasil? E quais serão os carros híbridos que devem dominar o mercado? Segunda, 10 da noite. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. O fim de ano está chegando e a Bom Ar Móveis tem tudo para sua casa. São móveis para sala, quarto e cozinhas com preço baixo e qualidade. Confira! Painé para TV, R$ 199,00. Guarda-roupa sem esporte, setecentos e oitenta e nove reais. Sapateira notável, R$ 299,00. Conchão de casal, a partir de R$ 599,00. O prazo deste fim de ano na Bom Ar Móveis você concorre a R$ 25 mil em prêmios. Venha celebrar o Natal com a gente! Bom Ar Móveis, rua Ságuaragi, 32, Vila Oliveira. Você tem programa para sábado à noite? Eu tenho um programaço para você. Vamos comentar os destaques da semana. A risada está garantida. Vem assistir e acompanhar o Conversa Piada. Eu vou estar lá. Sábado, você já sabe. Depois do Jornal da Cultura tem Conversa Piada. Esperamos vocês. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. O melhor da moda eu sei onde vem Pra ele, pra ela e pra criança também Bom preço e muitas opções Solimar Confecções Cama, mesa e banho e enxovais Uniformes escolares e muito mais Solimar Confecções A loja média da cidade Fone 3015-3505 Boa noite, está no ar o Diário 27 desta quinta-feira dia 2 de dezembro de 2021 E você vai ver como destaque do nosso programa de hoje Adolescente é picado por escorpião na Vila Odório Pais reclamam de falta de vagas em escolas municipais Criação do dia nacional de homenagem à irmã Dulce E você vai ver também variante Omicron Já circula aqui no Brasil Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora Muito obrigado pela sua companhia se você estiver nos assistindo nas redes sociais Deixe o seu like o seu curtir e também uma mensagem Isso faz com que o canal seja relevante para você Aí você receberá sempre as notificações quando nós tivermos feito as postagens Por meio de um bilhete uma menina de apenas 12 anos denunciou abusos sexuais que estava sofrendo do padrasto de 36 anos na cidade de Santo Antônio da Platina Ela deixou o papel no banheiro da escola em que estuda A direção do colégio encontrou o pedido de ajuda identificou a vítima e fez a denúncia na delegacia O delegado Rafael Guimarães informou que no bilhete a jovem escreveu Sou abusada e estuprada Socorro Ajuda Me mate de uma vez Não vai ser a primeira vez e nem a última vez que isso acontece Embora não tenha assinado este pedido de socorro a direção conseguiu descobrir a autoria Ao ser questionada a menina contou para a equipe da escola que o padrasto abusava sexualmente desde os 7 anos de idade Para cometer o crime ele esperava a mãe da garota sair de casa para trabalhar A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito O perito constatou sinais de violência sexual e a princípio a justiça decidiu que o padrasto deveria se afastar da residência e não ter contato com a vítima Entretanto a polícia civil foi informada de que o homem continuava frequentando o imóvel O delegado Rafael Guimarães pediu a prisão do suspeito que foi aceita pelo poder judiciário Com base no laudo do IML o inquérito foi concluído e o homem foi indiciado por estupro de vulnerável Ele pode ser condenado até 15 anos de prisão O homem se entregou voluntariamente na delegacia e a defesa do acusado nega todas as denúncias As leis ainda são muito brandas para estupradores no nosso país lamentavelmente Você vai ver uma matéria agora sobre a criação de um dia nacional em homenagem à Irmã Dulce O projeto de lei 4.028 de 2019 pode tornar o dia 31 de agosto o dia de Santa Dulce dos pobres O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação no dia 18 de novembro e agora segue para análise na Câmara dos Deputados De autoria do senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia a data é uma homenagem à primeira santa brasileira que foi canonizada pelo Papa Francisco em 2019 É para nós uma questão bastante assim de grande valor para a igreja é ter a Irmã Dulce como santa uma santa nascida na Bahia viveu na Bahia e santa não andou tanto quando outros missionários estavam ali no lugar ela vivenciou essa experiência e com esse dia isso florescerá mais porque às vezes isso pode também um pouco se perder a reflexão a vivência sendo um dia específico feriado então veja bem o país inteiro vai nesse dia celebrar falar e fazer com que todos renove a sua esperança e a confiança numa mulher que na terra viveu praticamente tudo aquilo que Deus pediu na sua fragilidade tanto física porque ela terminou sua vida bem frágilzinha mas também nas suas fragilidades mas que ela realmente é possível isso fortalecer muito a nossa fé a nossa igreja Padre e entre os legados deixados pela irmã Dulce qual é o maior deles ou um dos maiores que você leva assim como aprendizado e com carinho a irmã Dulce segundo a história ainda criança em casa nove anos em diante já tinha essa preocupação com o pobre e o doente ela entra no convento com 19 anos e se prepara para trabalhar com o doente e assim o doente não é ficar no hospital ela ia na rua para visitar as pessoas e aí no convento geralmente as nossas casas de convento seminário hoje talvez não tanto mas no passado eram grandes casas porque morava muita gente e ela pediu um dia que ela tinha 17 enfermos que ela pegou na rua e ela não tinha para onde ir com eles e ela então pediu para a Madre ir no galinheiro disse olha é o único lugar e a Madre ela está bom por um período até hoje não saiu e aí então foi nesse galinheiro onde ela começou inclusive diz a história que até as galinhas que tinha ela matou tudo e fez canja para os pobres entendeu e hoje é um dos maiores hospitais filantrópicos que Salvador tem então e ela tinha toda essa situação também porque é muito interessante aquilo que é do silêncio trabalhado ela tinha muita ligação com os políticos Magalhães Sarney esse pessoal aí da época e ela ia muito ao encontro deles para pedir e ela insistia entendeu a questão é que ela dizia você tem condição de fazer o que eu quero fazer mas eu não tenho os meios dinheiro e os meios então ela com a ligação com eles ela conseguiu fazer com que se tornasse um hospital filantrópico de grande porte isso existe até os dias de hoje atualmente as obras sociais da irmã Dulce contabilizam 2 milhões e 200 mil procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais também oferta um ensino fundamental para 750 crianças e adolescentes e fornece 1 milhão e 700 mil refeições gratuitas por ano anterior a criação do projeto de lei o dia 13 de agosto já é tradicionalmente a data em homenagem à irmã Dulce todo o estado da Bahia celebra e relembra os feitos dela agora após a tramitação do projeto irmã Dulce será homenageada em todo o país portanto dia 13 de agosto é o dia da irmã Dulce muito obrigado padre Joel e pra gente é uma alegria muito grande de uma felicidade poder ter esse dia comemorativo essa homenagem tão linda a uma mulher que representou tanto nos dias atuais da nossa sociedade é muito bom a gente saber que existem pessoas que estão se mexendo se movendo para ter essa lembrança trazida todos os anos muito bom não é olha um menino de apenas 12 anos foi picado por um escorpião amarelo enquanto dormia na própria cama aqui na cidade de Rolândia na manhã de ontem a nossa equipe foi até a residência fazer uma matéria com a mãe e saber mais sobre o ocorrido portanto vamos ver agora a matéria em que envolve este adolescente que foi picado com apenas 12 anos por um escorpião amarelo em setembro moradores do Jardim Nobre registraram dois casos de picadas de escorpiões amarelos em adultos desta vez uma criança foi vítima na rua Urda na Vila Odório na manhã desta quarta-feira Miguel de 12 anos foi picado enquanto dormia em sua cama ele contou que sentiu a picada de algum bicho para sua mãe Cristiane a família procurou por todo o cômodo até que o escorpião amarelo foi encontrado sobre a cama em seguida Miguel foi encaminhado ao pronto atendimento na hora eu peguei o escorpião põe no vidro e levei fui no pronto atendimento liguei no São Rafael eles pediram para ir no pronto atendimento e fui lá fui atendido em 20 minutos mas não tinha o antiofídico e qual foi a justificativa para não ter antiofídico? que o CID de Londrina centro de intoxicação não libera somente o HU tem e eles só liberam em caso de estado grave como que foi para você toda essa correria a incerteza de saber se era um caso leve ou grave como que foi? a gente fica com medo porque a médica até falou risco de morte tem mas a gente não pode fazer nada agora é só esperar as 6 horas em observação se ele entrar em estado crítico a gente vai mandar ele para o HU ou pedir para vir o soro e é frequente o encontro de escorpião aqui entre a vizinhança ou próximo aos bairros eu nunca encontrei recentemente nunca encontrei e não tenho ouvido falar então só o vizinho que falou que algumas pessoas da rua viu mas eu não cheguei a ver segundo a mãe o caso do Miguel foi classificado como leve por isso o soro antiescorpiônico não foi administrado no final dessa quarta-feira a Secretaria de Saúde emitiu uma nota sobre o caso abre aspas devido ao remédio para esse fim ser caro e de baixa procura o protocolo do estado do Paraná da Secretaria Estadual de Saúde é que o soro antiescorpiônico heterológico e hiperimune é ofertado somente nos hospitais de referência regional no caso de Rolândia é o Hospital Universitário de Londrina dentro do Centro de Informações Toxicológicos o paciente em questão foi atendido no pronto atendimento da Vila Oliveira e todos os protocolos adotados seguiram que preconiza a CESA em casos semelhantes após ficar em observação por seis horas Miguel foi liberado pelos médicos do PA a mãe conta que decidiu compartilhar o caso como um alerta para outros pais e também como um pedido a Prefeitura e a Secretaria de Saúde Miguel teve sintomas leves mas a preocupação é que outras crianças sejam vítimas e que o atendimento não seja eficaz se for necessário o uso do soro antiescorpiônico mas em vista de ser uma criança menor como minha filha que tem oito anos se fosse ela e chegado lá sabe que uma criança ela é mais mais vulnerável né e ter esse atendimento e o que chama atenção aqui também que vocês estão numa região que tem bastante mato alto você acha que isso pode ter contribuído para o aparecimento desses escorpiões? eu acho que sim né porque inseto sempre vem alguma aranha ou outra vem como eu sempre estou detetizando as aranhas morrem mas ele não morreu ficou com medo agora? de outros filhos serem picados ou mesmo alguém da família? fiquei ainda mais que falar que onde tem um tem mais agora eu vou erguer tudo lá no quarto vou olhar tudo mas ainda bem que o Miguel ficou bom é graças a Deus mas a gente tem que pensar também que em outras crianças geralmente está tendo muito caso no nobre se uma outra criança menor é picada e não tem esse soro e lamentavelmente mais um episódio muito triste para a nossa cidade uma cidade de 60 e poucos mil habitantes quase 70 mil habitantes que não tem o soro antiofídico para o escorpião aí a gente fica pensando um garoto de 12 anos já tem aproximadamente uns 50 quilos já é mais forte mais robusto e pode absorver o veneno do animal mas e se fosse um bebê? e se fosse uma criança de 5 anos? será que daria para esperar o transporte do socorro para levar até o hospital universitário? será que nós temos aí apenas uma ambulância que faz o transporte daria tempo se essa ambulância estivesse ocupada? essa criança sobreviveria? se fosse com um peso bem abaixo? questões como essa devem ser repensadas pelos políticos da nossa cidade atenção senhores vereadores prefeito vice-prefeito é incabível que um município como a nossa cidade não tem esse soro disponível nem que seja uma dose só ah, é muito caro é muito caro a viagem que os senhores também fazem para Brasília para Curitiba indo em comitiva sem necessidade de tantas pessoas a saúde está em primeiro lugar devemos lembrar os senhores disso ter festas também podem confraternizações também podem mas ter um soro não pode? explica isso melhor para a gente a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível não é? vamos conferir o mercado financeiro o dólar comercial fechou o dia de hoje a 5 reais e 62 centavos o euro a 6 reais e 36 centavos a libra 7 reais e 49 centavos daqui a pouco você vai ver pais reclamam da falta de vagas nas escolas municipais você tem programa para sábado à noite? eu tenho um programasso para você vamos comentar os destaques da semana a risada está garantida vem assistir acompanhar o conversa piada eu vou estar lá sábado você já sabe depois do jornal da cultura tem conversa piada esperamos vocês depósito rolândia há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova do projeto ao acabamento confiança honestidade e excelência em atendimento produtos de primeira qualidade condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas depósito rolândia construindo com você diante a crise hídrica o desafio é usar esse líquido de forma inteligente e racional uma boa dica é evitar mangueiras na hora de molhar as plantas no jardim prefira os regadores porque fica mais fácil controlar o fluxo de água e reduz os desperdícios também é importante evitar horários de sol forte o que acelera a evaporação da água prefira concentrar as regas entre as seis e oito da manhã ou depois das cinco da tarde até o cair da noite isso tem que parar economize para não faltar foi por um triz por um triz um pequeno triz que mãe e filha saíram ilesas de um acidente ocorrido na última sexta-feira dia 26 em Miraí a 300 quilômetros de Belo Horizonte a moto em que elas estavam ficou sem controle bateu em um caminhão e por pouco as duas não foram atropeladas pelo veículo de carga o circuito de segurança flagrou a cena a gravação mostra a mulher de 32 anos e a filha de 8 anos saindo do salão de beleza onde a mãe trabalha as duas sobem na motocicleta e a mulher tenta ligar o veículo várias vezes a motociclista tenta mexer no motor quando a sua bolsa encosta na direção da moto destravando a motocicleta e nesse momento o veículo avança descontrolado em direção à rua na hora passava um caminhão pelo local que foi atingido na lateral da carroceria com impacto mãe e filha caem no chão junto com a moto bem próximo à carreta na gravação é possível ver que o capacete da criança é arrancado e arremessado a alguns metros do local desesperada a mãe se levanta para socorrer a filha e posteriormente em contato com a reportagem a mulher de 32 anos relatou que ela e a menor tiveram apenas ferimentos leves no braço e no olho ambas foram levadas para o hospital de Muriaé cidade vizinha e foram liberadas após atendimento a motociclista também avalia que não houve culpa do motorista e por isso não teria corrido atrás dele ao perceber que a carreta não parou a mulher também disse que não iria registrar nenhum boletim de ocorrência por não ter culpa do motorista a fonte de informações foi a Record TV pais reclamam de falta de vagas em escolas públicas aqui na cidade de Rolândia João é pai da Amanda Vitória de 4 anos ela está em idade obrigatória para iniciar os estudos desde março de 2021 os pais vão à escola Sebastião Feltrin em busca de uma vaga segundo o pai cada vez que a escola procura de vagas recebia a orientação que deveria retornar no mês seguinte foram mais de 5 meses aguardando por uma vaga volta no mês que vem a gente não tem vaga não tem vaga volta no mês que vem pediu para a gente estar voltando agora em dezembro na primeira semana a gente retornou lá hoje de manhã ele foi super mal educado falou para a gente que não tinha vaga que ele não tinha o que fazer que daí a gente reclamou falou o conselho vai vir atrás da gente porque está obrigatório ele não tem nada a ver com isso vocês procuram o direito de vocês vai atrás dos seus direitos e a única coisa que eu posso fazer se você quiser eu coloco uma cadeira no teto para sua filha estudar agora os pais de Amanda conseguiram fazer a matrícula na escola Maria do Carmo a gente conseguiu uma vaga na escola Monte Carlo conseguiu uma vaga para ela hoje por falta deles dar essa resposta para a gente e não dar o direito da gente para a vaga se a gente mora do lado da escola mas os pais questionam porque mesmo com uma escola próxima os alunos são encaminhados a escolas de outras regiões da cidade a aluna Amanda mora a quatro quadras da escola Sebastião Feltrin na Vila Oliveira mas estuda na escola Maria do Carmo no bairro Monte Carlo diariamente os pais tem que fazer o deslocamento mesmo com outra escola municipal próxima à residência da família só que para a gente ficar muito fora de mão eu trabalho minha esposa trabalha aí lá só tem o horário da manhã e lá foi super gente boa com a gente a gente chegou falou o nosso endereço levou os documentos fica bem fora de mão mas já chegou já atendeu super bem a gente e tal pegou os documentos tiramos xerox já matriculou ela na hora e como que vocês se sentem sabendo que nos meses anteriores tem uma escola aqui próxima de casa e eles não dão resposta não dão explicação a gente fica bem triste magoado até pelo fato dele tratar a gente assim e direto a gente ia lá também não atendia gente via que era a mesma pessoa que ia atrás da vaga se escondia lá para dentro tipo a gente se sente caluniado né porque é um direito da gente e eu moro dois quarteirões da escola né e agora está tendo que levar lá longe porque aqui eles não disponibilizaram isso agora vou ter que disponibilizar vou tentar trocar de serviço ou até sair do serviço para poder estar levando a minha filha na escola porque eu não tenho quem leva e é de obrigação da prefeitura da gestão pública oferecer escola para todas as crianças na idade escolar portanto as escolas vão ter que dar a vaga sim vão ter que se virar rebolar e a administração tem que remanejar para poder dar a vaga de escola continuamos acompanhando estamos de olho e queremos saber qual vai ser a providência aí da secretaria de educação do município vamos aguardar a secretaria de saúde de Rolândia vacinou 276 pessoas ontem nesta quarta-feira contra a covid-19 Rolândia alcançou a marca de mais de 45 mil rolandenses vacinados com as duas doses ou dose única na campanha nacional de vacinação contra a covid-19 isso corresponde a 66,3% da população total da cidade já vacinada com as duas doses é uma marca importante mas precisamos continuar avançando por isso confira a programação de vacinação para amanhã que acontece no centro de pastoral João de Deus aqui em Rolândia sexta-feira a vacinação começa às 8h30 segue até às 4h e serão contempladas as pessoas para a segunda dose da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais que receberam a primeira dose até o dia 6 de outubro vamos trazendo agora as oportunidades de cursos e também concursos a prefeitura de Fênix tem oportunidade para profissionais na área de educação o salário pode chegar a 1.587 reais inscrições até o dia 8 de dezembro e informações concursos no brasil ponto com ponto br a prefeitura de Palmeira tem oportunidade para média e superior o salário pode chegar a 5.044 reais inscrições até o dia 21 de dezembro e informações concursos no brasil ponto com ponto br a câmara de Araruna tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade o salário pode chegar a 4.986 reais inscrições até o dia 7 de dezembro e informações concursos no brasil ponto com ponto br daqui a pouco você confere variante Omicron já circula no Brasil churrasco do Tchê restaurante agora atendendo no almoço e jantar isso mesmo almoço de segunda domingo com a melhor carne assada da região e de segunda a sábado happy hour porções pratos alacarte e toda sexta e sábado a tradicional costela fogo de chão todas essas opções também pelo Disque Tchê trinta cinco um quatro quatro cinco cinco WhatsApp nove 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 setenta setenta e cinco setenta e sete ou pelo iFood e aí Eu quero conversar com você que está insatisfeito com o seu sorriso, não sente segurança para conversar, não come o que gostaria, porque a prótese não te deixa 100% seguro. Nos próximos dias 18, 19 e 20, e olha que legal, dia 20 de novembro até as 6 da tarde, sabadão, com horário estendido de atendimento, a Sorri Fácil estará realizando a última chamada do ano para você que sonha em ter dentes fixos. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Para você que vai abrilhantar o seu escritório, a sua sala, o seu living, deixar muito mais decorado para o Natal, a IE Decor Estofados tem a melhor opção para você. São peças lindas, de qualidade, com conforto, tudo com qualidade, taqueia e estofados. É claro que você tem também as poltronas, os puffs, as cortinas, as almofadas preenchidas. Olha, tudo com qualidade, com beleza, com variedade. Não deixe de dar uma passadinha na IE Decor Estofados. Lá também você vai encontrar os colchões Pro Relax, com qualidade ISO 9001. Tudo com preço de fábrica, maior estoque, a pronta entrega e até 12 pagamentos. É a IE Decor Estofados, que fica na rua Santos Tumon, 1192. Telefone e WhatsApp de lá é o 333-3161. A variante do coronavírus, Omicron, já circula aqui no nosso país. A variante Omicron foi detectada recentemente na África do Sul. Essa nova cepa do vírus SARS-CoV-2 já está sendo estudada pelos pesquisadores. O que chama atenção a princípio é sua variedade de mutações genéticas. As informações sobre a nova variante ainda são preliminares. Não se sabe até o momento se é mais infecciosa, mais letal ou se ela é resistente às vacinas. Para a Organização Mundial de Saúde, a variante Omicron é preocupante e potencialmente poderá provocar reinfecções. A África do Sul até o momento registra o maior número de casos. No Brasil, a notícia dos primeiros casos surgiram no dia 30 de novembro. A confirmação oficial foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos que chegaram ao país após um período como missionários na África do Sul. Eles vieram visitar familiares em São Paulo. Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, o governo de São Paulo confirmou o terceiro caso, um homem de 29 anos que chegou ao Brasil vindo da Etiópia no dia 27 de novembro. Os três casos estão sendo acompanhados e monitorados pelo governo do estado de São Paulo. A cada surgimento de novas variantes, dúvidas e muitas perguntas a serem respondidas. Hoje perguntamos à população se o surgimento da variante Omicron trouxe mais preocupação sobre as infecções e também como será o futuro da pandemia. Provavelmente as vacinas que a gente tem possam ter certa eficácia contra a variante. E caso não, só vai precisar talvez mais uma dose de reforço contra a variante. Então, na sua opinião, não é momento para pânico mesmo com esses casos confirmados? Não. Não? Confia na vacina? Confio. Já tomou a vacina? Já. Já tomou? E fala pra gente, agora com o aparecimento de mais variantes, você acha que o fim da pandemia está distante? Eu não consigo determinar o fim da pandemia. Ela permanece muito constante, por enquanto. Você acha que a gente, ao longo dos anos, vai ver muita coisa ainda, muitas variantes surgindo? Talvez mais algumas. Com certeza. Já foi vacinado? Já. Já tomei as duas doses, já. Já tomou as duas doses. E eu não concordo com esse povo que fica fazendo muita aglomeração, né? Está tendo até show agora. Sim. O povo tudo sem se prevenir, sem máscara nem nada, né? Só porque tomou vacina. Você acha que mesmo com a vacina e agora com essa aglomeração e mais variantes, você acha que isso contribui para a disseminação aí dessa nova variante? Ah, com certeza, né? Não é porque tomou a vacina que está livre de pegar, né? Sim. E você acha que agora com o aparecimento dessa nova variante, fica mais distante o fim da pandemia? Ah, com certeza, porque o povo não, como é que diz, não se cuida, não se previne, acha que tomar vacina pode ter gente que fica andando sem máscara, acha que está livre e que acabou. Gente, não acabou a pandemia, né? A gente tem que tomar cuidado. Tomei a vacina, acredito muito em Deus. Está tomando as medidas, né? Estou vendo usando máscara. Sim, tem com álcool aqui dentro, entro no ônibus, já está com álcool e aí vamos lá, fia. Temos que crer em Deus, não podemos fazer nada, só Jesus na nossa vida. Você acha que agora com o aparecimento dessas novas variantes, você acha que vai ficando mais longe o fim da pandemia? Aí vai depender de nós. Se todo mundo colaborar, né? Aí fica um pouco mais melhor. Agora se não colaborar, aí vai ficar cada vez mais perto. Você acha que o pessoal tem cumprido ou não as medidas? Não todos. Não todos. Não todos. E você acha que isso contribui... Tem relaxado, tem relaxado. E você acha que isso contribui para a propagação e para o surgimento de novas variantes? Sim, sim. O pessoal precisa se cuidar. Se cuidar, totalmente. Dentro do ônibus mesmo, menina, meu Deus do céu, tem gente que anda sem máscara. Entendeu? Eu me cuido. E o que parecia estar tão longe, chega tão perto, né? Os cuidados precisam continuar acontecendo para que essa nova variante não chegue de verdade aí à nossa cidade. Então vamos todos continuar usando máscara, distanciamento físico e o uso do álcool. Com essas três simples coisas, nós conseguiremos evitar mais danos aí desta doença. Só no Depósito Rolândia você sempre vai encontrar tudo o que precisa do teto ao acabamento, que está sempre construindo com você o seu maior sonho. Você pode ir pessoalmente conferir toda a variedade de produtos e marcas que tem lá no Depósito Rolândia. Pode também fazer o seu orçamento pessoalmente ou pelo telefone 3255-2000, também pelo WhatsApp 98407-7421. Depósito Rolândia está sempre construindo com você. E vamos trazendo as oportunidades de emprego de toda a região. Em Rolândia, oportunidades para pedreiro, preparador físico, promotor de vendas, rasteleiro de asfalto, roçador, serralheiro, servente de obras e soldador. E atenção aposentado, pensionista, servidor estadual, municipal, federal, aqui da cidade de Rolândia, de toda a nossa região. Ouça só o recadinho que a Rose tem lá do Paranabanco. Hoje um recadinho vai para você que acabou de se aposentar e está pensando em contratar o seu empréstimo. O PB consignado do Paranabanco conta com ótimas taxas, com atendimento personalizado e com parcelas que cabem no seu bolso. Crédito rápido e fácil. Venham nos fazer uma visita. Estamos localizados na Rua Monteiro Lobato, 190, no edifício Barraus. Ou ligue no 3156-0246 ou nos chame pelo WhatsApp 99801-0555. Vem você também para o PB consignado. Muito obrigado, Rose. E com certeza é simples, rápido, fácil e completamente seguro. Procure pelo lugar certo. É Paranabanco, aqui em Rolândia, para toda a região. Vamos conferir agora o mercado agropecuário. O milho seco está cotado R$ 89,00 a saca de 60 quilos em Paranavaí. A soja em grão R$ 168,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. O café beneficiado a R$ 1.273,74 a saca de 60 quilos em Jacarezinho. O boi gordo R$ 310,28 a rouba em Londrina. O frango a R$ 8,36 o quilo em Maringá. O suíno a R$ 7,40 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, saiba onde e quando a infecção por Covid é maior. Se você quer ter um sorriso ainda mais bonito, aqui na Oralcim de Rolândia, nós oferecemos tratamento como lente de contatos, faceta de porcelana e clareamento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas, com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos. Te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oralcim, o nosso carinho constrói sorrisos. Domingo, prestes a se aposentar, o maquinista faz sua última viagem. E ao passar por um varal numa cidade, um sutiã fica preso em seu trem. Para encontrar a dona da peça, ele agora viverá uma grande aventura. Do premiado diretor alemão, Weid Helmer, de quem é o sutiã? Domingo, dez e meia da noite, no Cinecult. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De dormindo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Para supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Supermercados, loca a pele. A polícia civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas de dia. Hoje, quinta-feira, para cumprir 27 ordens judiciais contra integrantes de uma organização criminosa envolvendo o tráfico de drogas. Os mandados estão sendo cumpridos em Piracuara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e também na região metropolitana de Curitiba. Também na cidade de Antonina, que é no litoral do estado. Mais de 50 policiais civis participaram desta operação com a missão de cumprir 13 mandados de prisão, 14 mandados de busca e apreensão. Cães policiais farejadores da polícia civil também auxiliaram nas buscas. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nos quatro municípios do estado. No início das investigações, um dos integrantes dessa organização criminosa foi preso em flagrante em agosto desse ano, com porções de maconha, cocaína e crack prontas para venda. Ele continua preso desde então. As informações coletadas pelos policiais confirmaram que o grupo mantinha o principal ponto de venda de drogas em frente a uma escola municipal na cidade de Piracuara. As investigações mostram que os alvos são ligados aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Um ótimo trabalho, né, da polícia civil. Com certeza a gente tem que tirar o chapéu. E vamos conferir como está a previsão do tempo para esse próximo final de semana. Conforme o gráfico do clima-tempo, nesta sexta-feira, mínima de 17, máxima de 33 graus não chove. Neste sábado, mínima de 16, máxima de 32 graus também não chove. No domingo, mínima de 16, máxima de 32 também não chove. Com o índice de transmissibilidade da Covid-19 em queda gradativa aqui no estado do Paraná, com redução nos casos de infecção e também de mortes decorrentes da doença, a Secretaria de Estado e Saúde planejava para o dia 15 de dezembro uma conversa com a Assembleia Legislativa e também com o governador Ratinho Júnior, do qual pudessem resultar medidas de flexibilização com relação ao uso de máscaras em ambientes abertos. Mas, diante desta ameaça representada pela circulação da variante Ômicron no Brasil, foi, esse planejamento foi adiado em entrevista à Folha de Londrina, nesta quarta-feira, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, adiantou que, se não houver informações mais detalhadas sobre a periculosidade dessa nova variante, é preciso agir com o máximo de cautela. O secretário disse em nota, a partir do dia 15 de dezembro, tomaríamos uma decisão de flexibilização do uso de máscaras em ambientes exclusivos para pessoas que estivessem andando sozinhas nas ruas. Mas, neste momento, a cautela nos orienta a aguardar mais um pouco até ter mais informações. Fecha aspas. Portanto, o sonho de parar de usar máscara ainda está um pouco distante. E você vai saber agora quais são os locais e quando as infecções por Covid podem circular mais facilmente. O protocolo básico de medidas durante a pandemia, todo mundo já aprendeu. Utilizar as máscaras, lavar as mãos, passar álcool em gel e o distanciamento. Mas, com o surgimento de novas variantes e maior possibilidade de infecção, alguns cuidados podem ir além do básico. Já é de conhecimento que o vírus SARS-CoV-2 é transmitido através de partículas. Pequenas gotas que são transportadas pelo ar e que são emitidas durante a respiração, conversa ou tosse. Com base nisso, a pergunta, quais são os ambientes de maior risco? Ficar em ambientes fechados é o maior e mais relevante. Um estudo japonês feito em 2020 analisou 110 casos de Covid-19 e suas vias de transmissão. A probabilidade do vírus ser transmitido nesses locais é 18,7 vezes maior do que em ambientes abertos. Locais fechados com pessoas conversando ou cantando aumentam ainda mais o risco. Se o infectado estiver em um ambiente fechado e cantar, sua concentração de gotículas é duas vezes maior. Ambientes como sala de aula e escritórios também precisam ser considerados. Se uma pessoa for infectada, é provável que outras pessoas também adoeçam, devido ao risco da exposição do ambiente. Apesar do risco de infecção ser menor, ambientes externos não estão livres do risco de infecção. Se comparado a ambientes fechados, o risco é maior, mas nem por isso você deve deixar de ser cauteloso e manter as medidas de segurança sanitária. Mesmo uma única gotícula pode provocar infecção e positivar para a doença. Em ambientes fechados, internos, externos, salas de aula ou escritórios, as máscaras ainda são a melhor barreira não farmacológica para evitar infecções. A escolha de uma máscara com padrões internacionais, como PFF2, N95, KN95 e P2, podem reduzir o risco de infecção em 20 vezes. Máscaras mais avançadas, como PFF3, podem reduzir em 100 vezes o risco. Uma boa escolha da máscara ou cumprimento das medidas e a escolha de locais com menor risco diminuem significativamente os riscos de infecção. E como a gente já disse aqui no programa, o importante é manter os cuidados e ficar longe das aglomerações. Muito obrigada pela sua companhia. Encerramos o nosso Diário 27, voltaremos com a programação local amanhã. E você continua agora com a Rede Cultura, essa excelente programação. E você continua agora com a Rede Cultura, essa excelente programação. O mexeão é uma receita que está em Normandia, vai até a Bérgica, vamos dizer assim. Foi bem aceitado por nossos clientes. Como é que é um produto muito delicado, o mexeão, a gente decidiu fazer isso um dia por semana. Isso já faz 11 anos, então que a gente faz isso. A gente serve esse prato só na sexta-feira. A gente serve esse prato só na sexta-feira.